Quando estou com ela Sinto a alma brilhar Ganho um sorriso no rosto Não vejo o tempo passar Quando estou com ela Meu coração se ilumina Meus sonhos se realizam E meu amor não termina Porque eu gosto dela Eu não vivo sem ela Ela é minha vida Ela é uma escultura Uma bela pintura Minha Mona Lisa Porque eu gosto dela Eu não vivo sem ela Ela é minha vida Ela é uma escultura Uma bela pintura Minha Mona Lisa Quando estou com ela Me encho de esperança Eu vejo graça em tudo Eu volto a ser criança Quando estou com ela Quando estou com ela Me sinto muito mais vivo Meu corpo todo Meu corpo todo se aquece Me aflora Todos sentimos Porque eu gosto dela Eu não vivo sem ela Ela é minha vida Ela é uma escultura Uma bela pintura Minha Mona Lisa Porque eu gosto dela Porque eu gosto dela Eu não vivo sem ela Ela é minha vida Ela é minha vida Ela é uma escultura Uma bela pintura Minha Mona Lisa 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 Minha Mona Lisa